Como ser cheio do Espírito Santo? Como ser preenchido da plenitude e da presença de Deus na sua vida? Eu quero falar um pouco acerca da presença de Deus na vida do ser humano. Da presença de Deus na vida daqueles que servem a Ele. Na vida daqueles que creem no seu poder e no seu revestimento. O interessante é que o Deus que nós servimos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus queridinhos na face da terra. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não faz separação. Deus trabalha mediante a nossa entrega para Ele. Porém, Deus estabelece alguns critérios para que Ele possa nos usar. Não podemos de maneira nenhuma querer que Deus me use, te use, nos use. Estamos nós de qualquer maneira. O interessante, queridos, é que tudo se inicia no momento da conversão. Para que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo, como muitos de nós desejamos, um dos critérios estabelecidos por Deus é que sejamos convertidos de verdade. Não convencidos de que Deus existe, de que a palavra de Deus é verdadeira. Mas que sejamos verdadeiramente convertidos. E a própria Bíblia nos dá respaldo para que nos convertamos a Cristo de verdade. Porque entendemos que Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entendamos que existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Existem pessoas que são batizadas no Espírito Santo, porém, não são cheias do Espírito Santo. Porque recebeu o batismo, porém, os seus frutos não condizem com aquilo que eles pregam, que eles falam. O que denota, o que conota, o que nos dá o discernimento para conhecermos uma pessoa cheia do Espírito Santo são os frutos ou o fruto do Espírito na sua vida. Quando nos convertemos de maneira real, nós temos esse encontro com Cristo e o acesso a Deus. A Bíblia diz, no livro de Oséas, capítulo 14, Converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tem descaído. Deus estava falando com a nação de Israel. Quando Satanás pediu a Jesus para cirandar Pedro como trigo, e Jesus dirigiu a palavra a Pedro, A Bíblia nos mostra que Pedro, diante daquela palavra de Jesus, que no meu entender foi uma palavra direta, ele disse, Simão, quando tu te converteres, confirma, confirma os teus irmãos. Três anos e seis meses andando com Jesus Cristo, mas a espada ainda estava na bainha. Será que é diferente de muitos que nós conhecemos? Querem receber esse preenchimento de poder, mas a espada ainda está na bainha, mas não se desprendeu ainda de muitas coisas que impedem o avanço. Lá em Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a Bíblia vai falando e diz assim, se converter, Lamentações 5, 21, você já meditou em Lamentações 5, versículo 21? Deus falando com o povo lá no cativeiro, acerca de conversão, Converte-nos a ti, Senhor. Quando uma pessoa se converte de todo o coração, ela tem intimidade com Deus, ela consegue ser cheia. Então o primeiro critério é ser convertido de verdade. E aí quando você se converte, você começa a buscar em oração. Porque a oração é o elo de ligação entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, entre Deus e o homem. A maneira de se comunicar, de falar com Deus, é através da oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, ou seja, a unção do Espírito estava na vida deles. O preenchimento com a presença de Deus estava na vida deles. Por quê? Porque eles oravam, buscavam, se quebrantavam na presença de Deus. E Deus não resiste a um coração quebrantado. O segundo critério é a oração. Busque em oração. Quando você busca em oração, você fala diretamente com aquele que pode, com aquele que tem, com aquele que é o autor do batismo com o Espírito Santo, do preenchimento de poder. Mas para isso, é necessário que você cria, que você acredite. Oh, e será que existem pessoas que oram, mas não creem? Existe sim. Existem pessoas que não acreditam nem na sua própria oração. A Bíblia diz que lá na casa de Marcos, as pessoas oravam, pedindo a libertação de Pedro, porque sabiam que Tiago já tinha sido morto à espada. E o anjo entra, abre as portas de ferro, liberta o apóstolo Pedro. E quando Pedro retorna justamente para a residência onde eles estavam em campanha de oração, em prol da libertação de Pedro, a criança abre a porta, contempla a face de Pedro, e volta para dar a notícia do milagre realizado através da oração. E eles não acreditaram. Disseram que a menina estava vendo um fantasma, que estava fora de si, louca. Quer dizer, eles que oravam, nem eles mesmos acreditaram quando o milagre aconteceu. Então você precisa acreditar, você precisa ter fé, fé. Quando nós cremos, quando nós acreditamos, nós recebemos sim, porque Deus está com os braços abertos, com a mão estendida, para agir em nosso favor. Esse é o terceiro critério estabelecido por Deus. O quarto critério é a separação. O que nós entendemos por santidade é você ser separado. Você já tentou colocar uma certa quantidade de óleo dentro de um copo de água? Você derrama o óleo dentro da água, o óleo desce até o fundo da água, mas o óleo não se mistura com a água. Assim também tem que ser você. Quer receber de Deus esta unção? Quer receber o revestimento? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser batizado no Espírito Santo? Se separe. Não significa que você vai se isolar do mundo, vai ser um alienado. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando sobre a separação espiritual. Já leu o salmo? Já meditou no salmo de número 1? Diz que, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o sinal, a palavra ímpio, significa aquele que não tem religião, não se detém no caminho dos pecadores, porém nós somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como queremos receber o batismo do Espírito Santo? Como queremos sermos cheios de Deus se estamos de maneira contínua sentados na roda dos escarnecedores? E aí vem as piadinhas, aí vem as conversinhas indecentes, e aí gargalhada para cá, gargalhada para lá, escarnece da religião, escarnece de Deus, escarnece de Jesus, do Espírito Santo, das suas vestes, da maneira de falar, escarnece da sua igreja, e ri, e você está ali sentado junto, aí ri, acha bonito, aí conta uma piadinha meia safada, e tal, aí vai daqui de lá, e você vai se contaminando, porque aquilo vai entrando no seu ouvido, vai sendo processado na sua mente, e vai descendo para o seu coração, e aí depois você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você ir dividido, cocheando, entre dois pensamentos, é o chamado chapéu de dois bicos, amigo de Deus, e amigo do diabo, amigo da igreja, e amigo do mundo, Deus não divide a sua glória com ninguém, como você quer receber, se você vive titubeando, entre dois pensamentos, cocheando, decida o que você quer, decida o que você deseja, esse é o quarto critério, estabelecido por Deus, o quinto critério, é manter o nosso altar consertado, não estou falando de perfeição, sabemos que estamos vivendo nesta carne fraca, e pecaminosa, e atingir perfeição, o próprio Paulo disse, que não se julgava perfeito, mas corria em busca de, você conhece, a passagem bíblica, Paulo lutava de maneira intensa, contra a sua própria carne, tanto é que, Paulo disse, que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, o que ele não desejava fazer, ele se pegava fazendo, de vez em quando, aquilo, nos esclarece, uma luta constante de Paulo, contra a sua própria carne, quando eu falo de, 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 de altar consertado, eu lembro de, de, de Elias no Monte Carmelo, quando Elias clama por fogo, quando, o fogo representa a presença de Deus, nas nossas vidas, antes de clamar, Elias consertou o altar, e a Bíblia nos ensina, que o altar representa, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, o profeta Isaías, quando chega diante do, do, do leito, do rei Ezequias, ele diz, põe em ordem, conserta a tua casa, porque morrerás, então, um dos critérios estabelecidos, por Deus, é que nós venhamos a cada dia, procurar, está nos policiando, nos lapidando, nos consertando, nos preparando, para receber, essa unção, receber esse, esse azeite, no nosso vaso, ou, 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 acha, ou imagina, que Deus vai derramar azeite, em vaso sujo, ou, ou, o vaso rachado, esse, é, é, o quinto critério estabelecido, por Deus, é manter, o, o altar consertado, para que quando Deus, visitar a tua alma, você está, apto, a receber, e eu quero, pregar, a partir de agora, algo muito interessante, para a sua vida, eu quero falar, acerca de consagração, e jejum, quando nós, consagramos, as nossas, as nossas vidas, eu falo, no plural, não, no singular, eu falo, de uma maneira, geral, nós unimos, esta consagração, ao jejum, nós, com isso, mortificamos, a nossa natureza carnal, ou seja, a matéria, você mortifica a carne, e o Espírito, ele, vai vivificando, dentro de você, porque a carne, ela se inclina, para as coisas, dessa terra, para as coisas, do mundo, mas o Espírito, de Deus, que está em nós, ele, vai dando, os dítames, as ordens, para nos aproximar, mas, mais de Deus, não estou querendo, dizer, que isso, é, uma lei, nem dizer, que, é, uma receita, milagrosa, nem que, o jejum, é, o segredo, para ser batizado, ser cheio, não, mas, que, vai ajudar, isso, eu tenho certeza, absoluta, de que o jejum, vai ajudar, de que a consagração, na sua vida, vai ajudar, a você, se aproximar, mais de Deus, a você, ser cheio, da presença, desse Deus, eu quero ler, um texto, da palavra, de Deus, aqui, no livro de Atos, dos apóstolos, capítulo 1, o versículo 8, que diz assim, eu estou com a minha Bíblia, aberta aqui, que diz assim, mais, recebereis a virtude, do Espírito Santo, que arde vir sobre vós, e ser miei, festemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra, esse versículo, esse versículo, esclarece, a motivação, principal, para que nós, venhamos a desejar, sermos cheios, do Espírito Santo, o texto ensina, que aqueles que são cheios, eles são cheios, para testemunhar, para pregar, para propagar, as boas novas de salvação, então, não adianta você subir no monte, passar sete dias no monte, passar três dias no monte, ou uma noite de vigília no monte, se encher de unção, e descer com uma metralhadora, atirando para todo lado, e muitos de nós, às vezes, estamos atirando, na pessoa errada, atirando, nos nossos irmãos, ou alguns, se achando, sabe, o melhor, o ninja da igreja, e, de maneira equivocada, às vezes, até perdendo tempo, em cima dos montes, não que eu seja contra o monte, eu já orei de monte, se for preciso orar, eu vou orar novamente, é a de que eu prefiro, o aconchego do meu quarto, porém, porém, esse segredo aqui, é o segredo principal, para que nós venhamos a entender, o porquê que Deus nos enche, o porquê que Deus nos reveste, e o porquê que Deus nos batiza, no Espírito Santo, você já meditou, em Atos, no capítulo 2, vamos ver aqui, já que eu estou no livro, vamos ver aqui, capítulo 2, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, queridos, estavam reunidos, se não existia união, se não existia amor, no teu coração, se não existia uma busca incessante, pela paz, por aquilo que os teólogos chamam, de coenomia, que é a união dos santos, vai ficar difícil, porque o próprio Paulo, quando ele escreve a sua carta, à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, Paulo é enfático ao afirmar, ele diz assim, não vos embriagueis, convinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, a orientação de Paulo, era que a igreja se afastasse, de todo tipo de contenda, desavença, desunião, desamor, guerras, porque Paulo conhecia, a história da igreja de Éfeso, como a igreja de Coríntios, da mesma maneira, que ele conhecia as outras igrejas, algumas que ele fundou, que ele realizou, a obra missionária, então quando nós buscamos a união, uma das coisas que às vezes nos prejudicam muito, é esse pedaço de carne que temos dentro da nossa boca, chamada língua, esse é um veneno, uma peçonha mortal, e às vezes falamos muito, achando que vamos resolver, e às vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo, que nós falamos, e isso nos distancia de Deus, porque Deus ele condena a murmuração, a contenda e a divisão, o Deus que quer nos encher do Espírito Santo, é um Deus que odeia a contenda, é um Deus que odeia a desunião, porque o Deus que nós servimos, ele prega uma paz maravilhosa, e quando nós entendemos isso, esses seis critérios que foram falados até agora, e colocamos eles em prática, nós temos uma comunhão mais íntima com Deus, nós nos aproximamos de Deus, de maneira maravilhosa, de maneira sobrenatural, Deus não resiste, alguém que busca ele de maneira incessante, e o sétimo critério, para que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo, é que possamos sermos cheios da presença de Deus, é que possamos ser adorador por excelência, Deus ele nos criou, ele nos formou, para adorar a ele na beleza da sua santidade, capítulo 4, versículo 23 do Evangelho de Cristo, escrito por João, está escrito assim, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a ele em espírito e em verdade, entenda que se está escrito, que Deus procura os verdadeiros, significa que existem também os falsos, e a Bíblia diz, capítulo 7, versículo 39, deste mesmo livro, que Jesus Cristo ainda não tinha sido, aleluia, que o Espírito Santo, perdão, ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, entendo, que a exegese do texto, está apontando, para uma linguagem literal, glorificado, nesse texto, está falando acerca da morte, e ressurreição de Cristo, e a sua subida para o céu, para que o Espírito pudesse descer, e se cumprir no dia de Pentecoste, mas em uma linguagem espiritual, o texto diz que, Jesus não tinha sido glorificado, por isso o Espírito Santo, ainda não tinha sido dado, Deus, quer te ver adorando a ele, na prova, na luta, na dificuldade, seja lá qual for a circunstância, o que Deus quer ver em nós, é verdadeiros adoradores, porque Deus não procura adoração, Deus não está no mundo, procurando lugar, onde existe adoração, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, que adorem a ele, em espírito e em verdade, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser cheio da presença de Deus, então rasga o teu coração, e não as suas vestes, rasga a tua alma, quebranta o teu coração, na presença do teu Deus, deixa a lágrima rolar, nos teus olhos, se derrama na presença desse Deus, desce, se converte de verdade, passa a viver uma vida, de oração, na presença desse Deus, vamos diminuir toda a incredulidade, das nossas vidas, e acreditar, que Deus pode, que Deus tem para nos dar, vamos consagrar as nossas vidas, na presença desse Deus, vamos de vez em quando nos sacrificar, e esquecer o que muitos pregam por aí, que o sacrifício, o sacrifício já foi feito, não precisa mais fazer sacrifício, é por isso que existe essa carnalidade hoje, muitas igrejas, você entra, parece que você está em um desfile de moda, por quê? por causa da carnalidade, as pessoas não querem mais mortificar a carne com jejum, as pessoas se acham, já que estão completas de tudo, às vezes, vivendo de aparência, dentro da igreja, de um jeito, parece até um anjo, e da porta para fora, a vida desconcertada, desmantelada, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, o altar está desconcertado, o altar está desmantelado, precisando, necessitando, de um conserto, de um reparo, do seu altar, para que possa receber, essa unção maravilhosa, e que nós possamos, verdadeiramente, arrancar de nosso coração, toda a hipocrisia, e sermos adoradores de verdade, possamos deixar de ser, meros espectadores, às vezes, parece que trabalhamos, como repórter, estamos ali só observando, só olhando, procurando as faras, os defeitos, e não estamos ali para adorar, que defeito nessa terra, todo mundo tem, quem não tem defeito, você ficar só observando, as falhas, os defeitos, você vai encontrar milhares, e o primeiro defeito, que você vai encontrar, é em você mesmo, porque, se for procurar, a igreja perfeita, você não vai achar nunca, e que, essa adoração, possa ser plena, para que Deus, possa te encher, quero encerrar aqui, agradecendo, pedindo oração por vir,